Iniciando o Indian News de domingo A princípio, a princípio Edição única Tá bom? Se acontecer alguma coisa assim De muito relevante, eu volto aqui pra vocês hoje Deixa esse cristão descansar Por favor, tô aqui todo dia com vocês É o máximo prazer, mas são duas edições diárias Aí tem gente que fala Ah, você é cristão e dá gargalhada Sou, só que eu sou cristão, mas não sou burro Não sou hipócrita E nem mentiroso Ao contrário de muitos que se vestem Do manto do cristianismo Pra serem as pessoas mais desonestas E destilarem o seu ódio Se utilizando indevidamente da palavra Do nosso pai Eu não, amo todos vocês e respeito a todo mundo Tá bom? Só não respeito gente Que rouba dinheiro público Independente se é de esquerda Ou de direita Mas vamos aos tópicos de hoje E no final eu vou contar pra vocês Por que o nome é Indian News Tanta gente pergunta isso E eu vou responder no finalzinho Vamos lá Roberto Carlos na tela da Record Vocês vão ficar sabendo Aqui no Indian News em primeira mão Mais historinhas lá Com a Ana Cristina Siqueira Ex-esposa do nosso Presidente da República No gabinete de Carluxo É notícia eu tenho que trazer Quem torce aí Quem é torcedor ao invés de ser brasileiro Peço desculpa Mas eu tenho que Eu tenho que trazer a notícia Tá bom? Sinto muito Por falar daquele político Que você chama de seu Mas vamos lá Temos também novidades Em relação ao SBT O SBT foi processado Apagar uma tela espectadora E a gente vai saber o porquê disso Aguinaldo Silva Saiu da Rede Globo E tá dando o que falar Aquele autor de novelas A gente vai falar sobre isso também E claro Tem notícia sobre os nossos Bichinhos adorados Como sempre Eu tento trazer algo aqui Às vezes são coisas legais Mas infelizmente Os bichinhos são maltratados Não é bem o caso Dessa notícia Gira a vinheta O tio mais simpático do YouTube Tenho o prazer de mostrar pra vocês Como pode aquela frase Quanto mais eu conheço o ser humano Mais eu gosto do meu cachorro Ter sentido No interior do Paraná Um morador Vou contar a historinha Rapidinho Um morador de rua Ficou indignado Que seus pertences foram roubados No meio da madrugada Ele surtou Ao olhar ali as coisas dele E ver que ele não tinha mais nada Sendo que roubaram Um morador de rua Resultado O cara começou a fazer o maior escarcel E jogou uma pedra Na iluminação de um poste A polícia foi acionada Claro Ele estava errado Com a atitude dele Esse protesto estava mais do que errado E a polícia Pegou o cara Na hora que a polícia pegou o cara O cachorrinho dele Queria por todo custo Entrar na viatura E chegou a entrar Os policiais tiraram o cachorro De dentro da viatura Mesmo com o cara preso O cachorro tentou voltar Para dentro da viatura E foi correndo Até a delegacia Para encontrar o dono Eu quero saber Que pessoa faria isso? Depois a gente vem questionar Quando eu defendo aqui os animais Tem pessoas que vêm me criticar Para de defender os animais E defenda as pessoas Eu acredito que se um animal Soubesse escrever Não me xingaria As coisas que muitas pessoas Me xingam aqui nos vídeos Quando eu falo alguma notícia Que não é do agrado delas Mas eu não estou distorcendo fatos Eu estou apenas trazendo O que está acontecendo E por não ser uma pessoa hipócrita E sou pensante Na verdade eu não sou hipócrita Porque eu sou pensante Apesar que existem pessoas Que são hipócritas Porque são pensantes Mas enfim Apesar de eu ser Eu sou uma pessoa Que não sou hipócrita E sou pensante Eu acabo falando O que eu penso Em relação àquilo Não significa Que eu esteja certo Não significa Mas também não te dá Aval para me xingar Dos piores nomes Que óbvio Fazendo uma menção Aos bichinhos Quem chega aqui No meu canal latindo Sai miando Porque eu oculto Todos os comentários Que faltam respeito Com os meus inscritos Porque pessoas Que são inscritas No meu canal E me seguem São pessoas Que fazem comentários Respeitosos Principalmente Quando discordam de mim Sabem discordar de mim Com a educação E isso tem o máximo Respeito da minha parte Você tem total direito Que bom que você discorda de mim Porque faz eu pensar Se realmente eu estou certo Não é bom? Quando a gente tem Todo mundo concordando com a gente Sabe o que a gente está fadado? Ao erro Porque a gente não tem Contraditório Não tem contraponto E estamos fadados a errar Quando alguém discorda Faz a gente pensar Aí as vezes O que muitas vezes acontece A pessoa que está discordando Está errada Você também está errado E os dois chegam Numa terceira conclusão Que é o que está certo Isso é maravilhoso Dói o coração Saber dessa história Do cachorrinho Mas a gente vê O que é um amor puro E incondicional Mesmo o dono sendo preso Ele foi atrás Gira a vinheta Ana Cristina Silveira Ex-esposa do nosso Presidente da República Já havia gravado um vídeo Dizendo que ela não estava Em investigação E hoje em dia está assim A pessoa Tu dá notícia Aqui no canal Sobre a questão Da fantástica fábrica De chocolate Sobre a questão Dos laranjas Sobre a questão Da van Primeira coisa Que vem alguém aqui No comentário Ele já postou No Instagram Ele já postou No Twitter Desmentindo isso Gente Vocês querem saber Onde é que está O maior número De inocentes juntos Vocês querem saber O maior número De pessoas inocentes Estão dentro De um presídio Se você deixar Cada presidiário Postar no Instagram E no Twitter Ele vai dizer Que é inocente E vai desmentir Todas as acusações Mas vamos lá A dona Ana Cristina Já havia feito um vídeo Dizendo que ela não estava Sob investigação nenhuma Porém A investigação Corre em segredo De justiça E ela foi intimada A depor Sobre a sua passagem Como alocada No gabinete De Carluxo Suspeita De sempre A investigação Que o Ministério Público Está apontando Em relação Aos laranjas Em relação As rachadinhas Mas cai entre nós Deve ser muito bom Trabalhar para essa família Como disse o Queiroz Para um pai de família Cai igual uma uva Manda teu currículo Tu que defende Defende visceralmente Diz que o Brasil Está melhorando Diz que o cara É o enviado de Deus Que ele tem o sangue De Jesus Manda lá O teu currículo Para ele Quem sabe Você não é contratado No gabinete De um dos filhos Quem sabe E você não vai poder Comprar todo dia Seu pagamento Chocolatinho Na loja da Copenhague Pô vai aí cara Aí para ti Vai melhorar de verdade Para ti vai melhorar De verdade Você vai poder dizer Que está ótimo Enchendo o tanque Fazendo churrasquinho Toda semana Né E comprando gás também Quer dizer No Rio O gás é encanado Na maior parte dos lugares Mas vamos lá Manda teu currículo Para a família Vai, vai Que tu consiga Né Esse cara Que depende Os valores familiares Da família dele Valores Manda teu currículo Para lá Garanta o teu 2020 SBT foi condenado A pagar 5 mil reais De indenização A uma telespectadora Do programa Casos de Família Sabe por quê? Por causa daqueles Merchandise Que tem a Cristina Rocha Que eu acho maravilhosa Cristina Rocha Deixar aqui bem registrado Isso Admiro Acho Além de ser lindíssimo Uma excelente comunicadora No programa da Cristina Rocha Ela chama os mercandises E a empresa Nautshopping Eu acho que é isso Que anuncia Botou lá o produto A venda E tal E tal A telespectadora Comprou o produto E não recebeu Então ela entrou Com um processo De danos morais O juiz Entendeu que o SBT É responsável Por vincular E veículo Vincular a sua imagem E veicular o comercial Ao produto E o SBT Foi condenado A pagar 5 mil reais De indenização Mais o custo Da compra do produto Envio E outras coisinhas mais E isso é uma coisa Muito séria Aqui no Indio News Devido ao fato De ser um canal Que cresce diariamente E o número de visualizações É bem relevante Algumas empresas Já me procuraram Para fazer merchandising Aqui no canal E eu tomo muito cuidado Com isso Porque não é pelo dinheiro Não é porque o cara Chega Olha Rangel Eu vou te pagar tanto Para você colocar Em minha empresa E mandar o pessoal Clicar no link Comprar E etc E tal Que eu vou aceitar Não Me preocupo muito Me preocupo muito Com a minha imagem Com o meu nome E com a boa fé De quem está aqui Me assistindo Que boa fé Não tem preço Resumindo SBT foi condenado Por falar em boa fé E tal E coisinhas que estão Acontecendo na televisão Já vou emendar Num bloco só Aguinaldo Silva Autor de novela Premiado Foi mandado Embora da Globo Aí começou Várias especulações Até porque tem algo aí Que possa estar Coincidindo com essa demissão Aguinaldo Silva Agora Esse ano de semana Postou no Instagram dele A foto dos seus troféus Que ele ganhou Com as novelas Que ele fez E o pessoal Achou que isso Fosse uma provocação A Rede Globo Não se sabe ao certo Por que o contrato De Aguinaldo Silva Foi rescindido Com a Rede Globo Sabe-se sim Que esta última novela dele O Sétimo Guardião Ele estava sendo processado Por alunos De um curso Que ele deu Porque para quem não sabe Aguinaldo Silva Dava um curso De teledramaturgia Na questão de autoria E os alunos Alegaram Processaram Dizendo que A novela Tinha sido criação deles E que ele não deu O devido crédito E assinou sozinho Não se sabe Se a Globo Mandou embora Aguinaldo Silva Por causa disso Não se sabe Se a Globo Mandou embora Aguinaldo Silva Por qualquer outro motivo Por qualquer outro motivo Que não sejam esses dois Resultado Resumindo A Vênus Platinada Mandou Aguinaldo Silva E ele publicou E ele publicou isso Se ele publicou isso Para lembrar De glórias Dele como profissional Ninguém sabe Mas muita gente Como a internet É um tribunal aberto Está julgando Que foi uma Provocação A Rede Globo Talento Ele indiscutivelmente tem Acredito Que ele seja Contratado Por uma outra emissora Ou possa trabalhar Por conta própria Possa ser um bom autor De livros Um bom roteirista Vamos torcer aí Para que tudo acabe bem Pois é Roberto Carlos Roberto Carlos Como eu disse A internet É um tribunal aberto Onde só tem julgadores Às vezes Aparecem alguns defensores Mas a maior parte É promotor Todo mundo acusa E quem julga São os acontecimentos Dos fatos Mas o que está acontecendo Com Roberto Carlos Roberto Carlos Considerado o rei Da música popular brasileira Por toda a sua trajetória Toda a sua história Ídolo de muitos Eu particularmente Gosto muito De uma fase Do Roberto musical E admiro E escuto sempre Roberto Carlos Foi julgado Na internet Como tendo Seu último especial Como um fracasso Ele recebeu Vaias Na internet Ele publicou Agora na sua Rede social Uma foto Na época Do seu auge No programa Jovem Guarda Na TV Record Na década de 1960 Muitas pessoas Estão especulando Devido o fato Do contrato Do Roberto Carlos Com a Rede Globo Ser um contrato Extremamente sigiloso É um dos contratos Mais misteriosos E sigilosos Do Brasil Não só envolvendo Emissoras de TV Não Mas como o contrato Do Roberto É extremamente sigiloso E o Roberto Tem um vínculo Muito forte Com a Rede Globo Que envolve Inclusive A venda Das suas músicas Para as trilhas Das novelas Mas mesmo assim Está sendo especulado Algumas fontes Estão afirmando Que o rei Está de namoro Com a TV Record E pelo que tudo indica Não sei até que ponto Isso é factível A probabilidade É que Roberto Carlos Ano que vem Tenha o seu especial De final de ano Na TV Record Exatamente Então vamos aguardar Para ver se este julgamento Da internet Tem realmente algum valor E se os fatos Vão chegar a esta sentença E se Roberto Vai ser realmente O novo astro Da TV Record Impossível Não é Não sei como é que são As cláusulas contratuais Do rei Com a emissora Rede Globo Mas Contrato se rescinde Principalmente se for De comum acordo Vamos ver Mesmo dependendo da multa Vai que a Record Pague a multa Para ter o Roberto Carlos Só para dizer que Uma vez na vida Ela conseguiu ser maior Do que a Globo Pode ser Pode acontecer isso Então vamos aguardar Agora Para o final de ano Do ano de 2021 2020 Desculpa Vamos aguardar Para o final do ano De 2020 Se Roberto Vai fazer seu especial De final de ano Na TV Record Mas é o que está sendo dito Aí nos bastidores Agora eu vou contar Para vocês a história Por que que é o nome Indio News E outra pergunta Por que que eu sempre uso preto Mas isso É depois da vinheta Bom O que que vocês querem Que eu fale primeiro Por que que eu uso sempre preto Ou por que O nome do canal Indio News Bom Eu vou falar primeiro Por que que o nome do canal Não Por que que eu uso sempre preto É melhor Vamos lá Eu uso sempre preto Porque em primeiro lugar Eu tenho mais de 15 camisas Iguais E 4 palitos iguais Primeiro Porque eu adoro O pretinho básico Segundo Porque Tecnicamente falando Para a questão do recorte Do croma Não tem coisa melhor Do que a roupa preta Funciona com qualquer Tipo de iluminação E como a gente Batalha aqui no Indio News Para trazer o melhor Para vocês E semana que vem Se Deus quiser Já tem melhorias Aqui no áudio do canal A gente usa o que é melhor E o preto É o melhor Além de O tio mais simpático Do YouTube Fica bem Com o pretinho básico Né Quem discorda Pode escrever aqui embaixo Tem gente até que não gosta Da minha voz Não gosta da minha cara Não gosta Enfim Mas me assiste Não gosta da minha voz Não gosta da minha cara Não gosta do meu canal Mas está sempre comentando Masoquista Mas vamos lá Né Então por isso Sempre o preto Por que Indio News? Eu sou uma mistura De Italiano Português Índio E graças a Deus Do nosso africano Aqui no Brasil Eu sou um 100% brasileiro Apesar de todas As minhas influências Presentes até culturalmente Na minha criação Eu sou 100% brasileiro Porém Eu fui o único Da família Que nasci com essa cor Uma coisa muito louca Todo mundo da minha família É bem mais claro do que eu O único retinto Sou eu E desde criança Porque meu cabelo Era muito liso Eu tinha o apelido de índio Em consequência Na escola Também Quem é meu amigo Há mais de 20 anos Me chama de índio Até hoje Não me chama pelo nome Na época de reformulação Aqui do canal Que eu estava pensando O que eu ia fazer Eu pensei Poxa O canal tem que ser Uma coisa mais lúdica O que eu trago Para o lúdico Qual é um grande amigo meu Aqueles irmãos Que Deus dá Para a gente presente Não são aqueles irmãos Que a mãe dá luz Mas que Deus Bota na vida da gente Chegou para mim E falou assim Angel Qual o teu apelido De infância De adolescência Falei índio Pô coloca índio news Cara O nome do teu canal Eu fiquei super relutante Todo mundo na volta Adorou E eu acabei Concordando Aceitando a opinião Na verdade Concordando não Fiz contra gosto Aceitei a opinião Dos que estavam A minha volta Resultado Eles estavam certos O canal tem dado Super bem E por isso Que o nome dele É Índio News Com o tio Mais simpático Do Youtube Que sou eu E você sabe Não preciso falar Mas eu falo Falo porque eu sou insistente Afinal de contas Se não está morto Quem te leia Não deixa de dar O teu jóia Aqui no vídeo Não deixa de se inscrever No canal Se você está entrando Nele pela primeira vez Não deixa de compartilhar Nas suas redes sociais WhatsApp Facebook Twitter Instagram Divulga o canal Para que a gente possa Estar sempre trazendo Notícias para você E Se for de coração Se achar que eu sou merecedor E estiver ao seu alcance Seja membro do canal Tem um botãozinho Aqui embaixo do vídeo Para você clicar E ser membro do canal Você não imagina Como isso ajuda Fisicamente O trabalho que é feito Aqui diariamente Amém Tu encontras Bela tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON